o salve tudo bem com vocês seja bem-vindo mais uma vez aqui no meu canal gesto de mario como eu fiz isso aí é galera o vídeo é o seguinte eu fiz sobre na caixa aqui no tablet e tá sendo um vídeo mais acessado aqui no meu canal e tem muita dúvida só tá muito perguntando então eu trouxe ele aqui de novo vou aqui ó você tem na caixa aqui que eu vou falar especificação e vou mostrar alguns algumas coisas aqui pra ver se tira um pouco da dúvida e do pessoal né e quem ele continuar com dúvida corre lá nos comentários deixe seu comentário que eu faço a questão de responder com muito carinho o tablet é dele é ele que brinca os aplicativos está tudo aqui instaladinho é para começar esse é um tablet é o ou é a da marca né aqui a marca e tá aqui o modelo dele é um ht-100 no caso ht-1001g o ht-1001g tanto faz esse é o modelo desse meu tablet aqui talvez você adquiriu aí quem viu o vídeo e adquiriu um modelo diferente possa que tenha alguma modificação aí de configuração no desempenho esse tablet que ele é de 10 polegadas tá vendo tem uma bateria de longa duração de 4.500 miliamperes e o sistema operacional dele é um android é o 7.0 é o nougat mas ele que já atualizou o 7.1 viu galera ele tem um display que eu já falei de alta resolução a tela de 10 polegadas capacitiva ele tem aí uns sim a mais de 5 ou 8 toques simultâneos você com você pode apertar ao mesmo tempo assim os cinco dedos em cada região que ele vai reconhecer o toque a conexão wi-fi e tem a conexão também 3g ou caso ele usa chip você pode fazer ligação ou pode usar a internet via chip e vem com o compartimento do chip só que a câmara desse tablet não foi tão boa não caprichado foi na cama cama isso aí é horrível mesmo à noite um pouco luminosidade a câmera não faz muito efeito é uma câmera vga de 2.0 megapixels só uma cama muito pequena né essa traição a câmera frontal e a memória também dele é pequena viu galera é pequenininha a memória de 8gb essa aqui eu digo mas tem uma versão de 16 esse meu tablet com 8gb interna só que ele pode expandir com o cartão de memória até 32gb coloca no cartãozinho de memória a câmera para ficar show de bola e ele já vem para instalar aí alguns aplicativos e não tem como desinstalar se você não gostar do aplicativo vai ficar com ele mesmo então vou tirar aqui da caixa eu coloquei aqui na caixa de novo aqui ó que a caixa dele só para iniciar o vídeo e eu vou mostrar eu não vou fazer é a gravação com o gravador de tela que eu instalei um gravador de tela aqui e eu vou fazer direto na que mostrando a cama direto nele para vocês realmente ver que a imagem é não é adotado porque os gravador de tela você ia ver só a tela inteira aí podia ficar aquela doce realmente foi dele ou se foi de algum um outro aparelho mas não o importante de todos aqui ó e ele já é homologado pela pela Anatel eu que é autorizado aqui no Brasil não sei se isso é importado ou não mas pela pelo não acho que eu queria que sim porque na caixa que eu procurei ele não vem especificando aqui local de fabricação e eu também não procurei na internet e tem o site dele aqui mas eu não procurei talvez eu procure para vocês o manual dele é um manual simples né aqui de funcionamento para quem tiver carregamento e não traz aí de onde foi fabricado e já ligando aqui ó ó ó e já tem uma uma tela eu vou entregar que meu menino né que ele vai jogar observe o free Fire e vai jogar o free Fire aqui nesse esse tablet para você ver que ele a potência que esse tablet aqui tem um Free Fire é um jogo aí é online né necessita aí de um rádio legal bem rápido se não dá travamento e vamos lá também você quer jogar o jogo coloca aí só vamos enquanto ele coloca o jogo lá vou mudar a câmera aqui rapidinho um instante eu vou mostrar aqui para vocês ó meu menino que tá usando para nem para você ver a velocidade no toque da tela é o jogo do Free Fire ele já tá ali com companheirinho com coleguinha dele ó e já tá iniciando o jogo e eu postei um vídeo dele aí um dia atrás que ele pediu para fazer esse vídeo aqui ó só que eu trolei ele eu eu trolei ele é eu pensei que ele pensou que a cama tava desligada só para fazer o teste mas a câmera tá filmando só que agora o vídeo é real mesmo tá na na Vera né Nenê o aumento volume pode aumentar e ali ele já tá do jogo ó ó e já falando vai jogando do jeito que você joga aí e olha a velocidade do toque ó aquele toque simultâneo capacitível que eu falei ó ele tá usando dois dedos ao mesmo tempo funciona e pode usar até oito e fala com a galera tá tá fazendo o vídeo que eu tô falando e fala com a galera aí ó galera tô fazendo vídeo para o YouTube do jogo não sei não não vou falar isso nem fala E aí E aí E aí E aí só só para vocês verem galera a velocidade aí ó do vídeo e a velocidade do toque ele corresponde em certinho ao toque na tela e não tem falha não tem aquele delay aquele atraso é A gente não tem curso de conta mesmo Número 4 1 A frente né E aí 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 Cadê? Cadê o cara? Já vai dar uma ruxada nele A gente já tirava pelo meu parceiro Eu finalizei pra você, parceiro Mas é assim, viu? Eu sabia que não ia cair Eu sou o cara que finaliza É, ué Cada um tem que ter uma profissão no jogo Olha o cara aí, ó A mochila Mochila 2 Olha, galera Pior que eu comprei uma mochila com cor É um pouquinho mudando Lá na Guarinha Guarinha tá botando Pega Ah é, eu já tenho Ah, essa arma aqui é boa, hein Gente, eu tô lembrando daquele Vídeo que foi ruim Que eu ia falar pra vocês Que eu ia perto de um cemitério E é bem aqui Eu larguei uma aqui Só duas Deixei Olha o copo Não é um copo novo O cara que vir aqui vai dar uma na cabeça Agora eu tô bravo Agora eu só dou aqui O bro Opa, né? Coletor Coletor aqui Opa, é coletor aqui, ó Aí eu tenho Pra usar o O pador Ó É P90 Eu gosto até mais de P MP40 Vai tomar Cadê, cadê Cadê o filho da nuvem Vai Ó mais um, mais um Eu não vou deixar o trato pra trás não Pega o palete de 40 Eu achei que era granada de gel Pegar todas as coisas Aí pessoal Pode eu preservar, ó Que A borda dele É bem fininha Tem pouca borda A tela Bem ampla aí, ó O clave inteiro É a tela Então tem uma visão Ótima aí Tem uma imagem legal Bem ampla mesmo E vocês estão vendo aí, ó Os toques que ele tá fazendo na tela aí Corresponde Porque Me mandaram Um comentário Que o tapete é lento Essa marca aqui Ó galera É lenta Ó Essa mochila top aqui, ó Eu tô fazendo o vídeo do tapete Ele tá falando o vídeo do Ele tá falando do jogo E o que faz É 2 em 1 O vídeo de hoje é 2 em 1 Pô, não tem nenhuma granada de gel Cadê os caras? Eu vou dar um pausa aqui Nesse jogo, né Porque Uma partida demora aí Médio de meia hora E ele já tá o crack aqui nesse jogo já Ele Ele é difícil de perder Logo de início Senão vai ficar o vídeo muito longo E esse aqui é um vídeo teste Mostrando aí A funcionalidade do tapete Mostrando que realmente Ele é ótimo É bom É um intermediário bom aí E tirando a dúvida O pessoal aí Que mostra Que perguntou Qualidade Tela Veja a qualidade Tela Veja a imagem Muito boa a imagem Velocidade de reprodução Ótimo Toque Se trava Tá aí mostrando pra você No vídeo Vou ficar parado aí Vou dar um pausa aqui Quando ele terminar o jogo Vou voltar com outro jogo Outra funcionalidade do Tavis Um minuto só Não Despausou aí pai Uhum Ó o cara vai tomar uma Ó tem Tem que ter Vem aqui Pô Pô Pode crer Nós estamos chegando Então Tá Tá Vai volta a cara Safado Bota a cara Que você vai levar Opa Opa Cadê? Cadê o? Eduardo Olha a pistolinha do cara Safado Se a cabeça Se a cabeça tivesse na minha Você ia apagar A Tô O melhor do jogo Não acredito o cara morreu vai tomar o cara ali o cara ali ó vai tomar uma na cabeça vai tomar vai tomar cadê o cara que apareceu ai que merda vai ficar mais um bar aqui O que aconteceu, pai? Eu morri Aí, galera, tá aí Ele fazendo o jogo Do Free Fire aqui No tablet Espero que tenham gostado do vídeo Deixe seu like Se inscreva no canal Deixe seus comentários Para mais vídeos E agora vamos testar mais outra função do tablet Que jogo é esse agora aí, né? Que vai jogar Eu não sei qual é o nome É o Sambaway Agora o Sambaway que ele escolheu Esse é um jogo muito rápido mesmo Precisa de muito toque Vira o tablet aí Para mostrar a marca dele Para a galera ver que é realmente Uou Tá bom Eu vou fazer mais vídeos assim com ele Que ele pede De jogo Mas ele Eu só vou filmar E ele vai fazer o vídeo dele Que vai fazer jogando Mas aqui é só o vídeo teste Mostrando aí A funcionalidade do tablet Só para poder Mostrar para a galera aí Que estava em dúvida Que estava colocando os comentários Se realmente o tablet é bom ou não E está sendo um dos vídeos Mais acessados aqui do meu canal Por isso estou voltando com Com essa segunda parte aqui Uma espécie de reviews aí Do abrir na caixa Joga ali Um vídeozinho curto aqui hoje Só demonstração mesmo Mas caso aí Tiver mais dúvida Galera Pode deixar aí Nos comentários aí Que eu volto com outro vídeo contado Tá Veja a velocidade Esse é um jogo Que precisa É muita velocidade Ciclomismo E ele responde Tranquilamente Olha a qualidade de imagem É mais Full HD Tá A tela aí É Full HD Esse jogo é assim mesmo Ele só funciona Com a tab Na Vertical Eu acredito que Nesse vídeo aqui Eu já Já deu pra ter ideia Que eu A funcionalidade Deu no Tavi Agora eu tenho que defender Tem que defender o Tavi Porque Coloquei aqui no meu canal O primeiro vídeo dele Abri na caixa Começou Surgir dúvida Da galera aí Como eu já falei Foi um dos vídeos mais acessados Agora eu tenho que defender E é bom É bom mesmo Tem que mostrar aqui Provar pra vocês Que realmente A peça aqui é rara O produto aqui É bom Que ele é um intermediário Não é Não tá na linha top Tá na linha intermediária É uma marca Que pra mim É desconhecida Eu sou aqui De São Mateus Espírito Santo Aqui é desconhecida Eu não sei No restante Do Baixa o lugar aí Eu não sei No restante Do país Mas por menos aqui É desconhecida Já indiquei Pessoalmente Que Pra três pessoas Comprar Aquele mesmo lugar Que eu comprei Este aqui E E E já agradecer E falar que realmente O Tapes É bom Em vista aí De outras marcas Deu aí Pra ter a noção Do Tapes Só falei um pouquinho Do rádio dele Trazendo aqui De volta No canal E mostrando aí Funcionando aí Um jogo Um do jogo Que não é tão leve Dependendo da configuração E da travamento Quem tem Quem joga Este jogo Sabe Que Este jogo Precisa de uma Complicação boa Precisa de um aparelho Legalzinho Pra rodar E Vou ficando o vídeo Por aqui Agradecer a todos Os inscritos Se você estiver chegando Aqui no canal Agora Não se esqueça Fortalece aí A gente Dá uma moralzinha Deixa um like Se inscreva no canal Põe os seus comentários E é isso Um abraço A todos E até mais Fui